Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Rubia Iana, terapeuta holística há mais de 10 anos e um dos temas que eu mais amo falar é amor próprio. Por eu considerar que a base é essencial para a nossa vida. Não tem como a gente ter prosperidade se não tiver amor próprio. Não tem como ter um relacionamento saudável se não tiver amor próprio. E não tem como ter saúde se não tiver amor próprio. Então é algo que deve ser falado, sentido e experienciado, que a gente vibre realmente muito amor próprio. Há um tempinho atrás eu fiz uma live exatamente sobre esse tema, amor próprio. Convidei a Carol Ferraz para a gente trocar uma ideia, um papo de mulher falando sobre amor próprio, empoderamento, respeito do nosso corpo. Para tudo isso a gente precisa ter muito autoconhecimento, conhecer o nosso corpo, saber o que a gente quer, os nossos desejos, os nossos limites, os pontos a melhorar e as nossas qualidades. Então eu te convido para que você assista a nossa live. Te convido para que você assista a live sobre amor próprio. É um prazer. Gratidão. Eu queria comentar então que a Carol colocou um super textão com uma super foto outro dia. Foi essa semana, Carol? Não lembro se foi essa semana. Gente, essa semana foi tão corrida que eu acho que foi semana passada. É, eu tomei o perdido também, vou te confessar. E até queria ter compartilhado, acabei esquecendo, mas vou compartilhar depois. Quem tá aqui, leiam o textão da Carol depois. E é algo, Carol, que me chamou muito a atenção, porque assim, é algo que eu considero realmente essencial, é algo que eu prezo na minha vida diariamente, porque considero que tem que ser diariamente, e que eu chamo para as pessoas demais esse tema. Porque é base. Para mim, é base para a saúde, é base para ter bons relacionamentos, é base para prosperar na vida. Então quando eu vi aquele texto super em sintonia com o que eu acredito, eu penso, e eu tento, né, diariamente vivenciar, se eu preciso convidar a Carol, então, Carol, fale a respeito. Primeiro, muito obrigada, gostei muito de receber teu convite. Eu postei o texto lá e saí correndo. É que, né, eu acho que esse ano ele trouxe muita auto-observação, né, para todo mundo. Esse fato da gente ter que ficar trancado em casa, nos fez olhar para as nossas relações, da gente com a gente mesmo, né, com as pessoas que moram com a gente, né, e também com as pessoas que a gente acabou descobrindo certos valores que as pessoas compartilham na internet, né. Então eu acho que começou a ver muito essa questão de olhar o que realmente faz bem para nós, né, e todo esse movimento também da gente falar sobre relações tóxicas, né, expor muita coisa agora que a gente tem voz para expor, né, então eu acho que isso traz tudo muito à tona, né, e eu acho que é muito importante porque depois desses momentos assim é que a gente costuma evoluir de fato, né. Então a gente bate lá no fundo do poço e diz, não, ainda dá tempo, ainda vou conseguir subir até a superfície e renascer, né. E a gente fala muito do nosso, né, mas eu acredito que isso tudo influencia nos outros. Sim. Né. E quando tu diz que a gente se enxergou, é o se enxergar por inteiro luz e sombra, né, Carol. E se amar, luz e sombra, é tipo, eu tô vendo tudinho, mas eu tô aqui, firme e forte. É, né, porque afinal de contas a gente não pode ser uma coisa só, né, não tem como. E com amor aí a gente pode se trabalhar também, né, olhar a nossa sombra, acolher a nossa sombra, as nossas questões e aí dar aquela iluminada com muito amor. Mas sabendo que a gente é luz e sombra, e tudo bem, porque somos seres imperfeitos. Né. E às vezes é nessa imperfeição que mora a tua característica única, né. É. Eu acho que não importa quantos demônios tu tenha, desde que tu saiba lidar com eles, né. Isso. E prender. E temos dores e questões assim também, né. Outro dia eu vi uma postagem da Flávia Melissa, ela dizendo que você pode dançar com as tuas dores. E achei aquilo tão bonito. É verdade, né. E... Oi, dona. A mamãe da Eleonora. Em breve serei esse dia, Carol. Olha, minha irmã da Mento. Ai, que legal. As manas. Entraram juntas ali. Vocês combinaram? A entrar, né. Triunfal das irmãs. Ai, que legal. Olha só, uma sobrinha. Parabéns, Inã. Que legal. Linda demais. Carol, uma pergunta. Tu já sofreu por sentir que não tinha amor próprio em algum momento, por algum motivo ou em alguma questão específica? Olha, eu acho que tu tem que... Às vezes a gente nem sabe que a gente tá sofrendo isso, né. Porque o que acontece, né. Quando a gente tá nesse período de não se amar, tu começa com uma negatividade que às vezes não te deixa notar, né. Inclusive, muitos problemas psicológicos, né. Muitas doenças mentais vão começando nesses processos, às vezes, né. Em que tu não consegue, né. Mas depois eu quero falar de uma outra coisa desse assunto. Então, com certeza já. Já teve vezes em que eu simplesmente não notei. E aí tu começa numa automutilação, né. Tu deixa que outras coisas, outras pessoas abusem desse poder que é possível exercer sobre a gente, né. Mas eu acho que foi muito, assim, de buscar me conhecer mesmo, né. Porque a gente... Claro, o amor próprio tem a ver com se conhecer, né. Como tu tava falando antes. Mas tu só vai adquirir esse amor próprio depois que tu realmente entra nessa busca, né. Nessa vontade de dizer assim, mas quem eu sou? O que que é realmente uma visão minha? E o que que é um reflexo do que jogaram na minha cara a minha vida inteira? Né. Tipo, será que eu realmente sou uma pessoa, tipo, inútil? Como muitas vezes me falaram, né. Ou, sei lá, você não é capaz de fazer isso? Será que eu não me coloquei todas essas pesos, de fato? Realmente acreditei naquilo, né. Então, teve muitas vezes que eu acho que eu nem vi. Eu só simplesmente fui existindo ali, mas... Simplesmente... E às vezes é tenso, né. Porque tu descobre que tu tá indo num caminho em que tu simplesmente... Tu quer te deixar em algum lugar pra trás. Isso aí. Isso aí. E aí o quanto a gente fica vulnerável para as pessoas e situações realmente, né, Carol? Eu identifico que por muito tempo eu não tive ou tive uma dose mínima aí que não dava conta do recado, assim. E eu me coloquei em situações seríssimas, assim, né. Por falta de amor próprio, porque aí, em relação à saúde, especialmente, né. Mas em todos os sentidos, em todos os setores da vida, assim. Então, quando eu digo que pra mim é essencial é porque realmente é para ter qualquer coisa na vida, de fato, sabe. Pra mim é base. Nos meus cursos de reiki, eu começo falando de amor próprio. E é independente, sabe. Porque eu vejo que assim... Porque como terapeuta é muito fácil também você virar só doação, né, Carol? Só dou, só cuido, só vejo, só escuto, só o outro. E aí cadê você no processo, né? Então eu vejo como essencial. E quem vai na energia das terapias normalmente é, né, doação realmente. Então tem que ter muito esse cuidado, orar e vigiar, né. Ame ao próximo como a ti mesmo. Peraí, eu tô na mesma dose? Eu tô cuidando do outro? Ótimo, maravilha. Mas eu tô cuidando de mim? E o mesmo tanto? Ou eu tô só na entrega, na doação e cadeião no processo? E aí eu digo que assim, é pegar um pedaço da gente e dar pro outro. E quando a gente tá transbordando o amor próprio, a doação ela é natural, ela é espontânea. Tá transbordando de mim e vai pro outro, né? Porque eu não tô em falta comigo. Então tem que ter muito esse cuidado, assim. Muito demais. E muitas vezes a gente não percebe realmente que tá em falta com a gente. Bem isso. Né, e eu acho importante também, se você percebe que tem uma pessoa ali próxima a ti, ou, né, tu nota que essa pessoa não tá conseguindo enxergar essas coisas, né. Não é uma coisa de, tipo, pegar a pessoa e fazer ela, tipo, olha, enxergue. Não, mas, sabe, dá a mão pra ela ver que é possível, né. Porque, né, eu tinha até anotado algumas coisas aqui que mostram que a gente tá, né, se privando desse amor próprio, né. Porque a gente nasce com ideias pressupostas pela sociedade que você deve seguir um emprego que te dê um tipo de financeiro ótimo. Não pode ser bom. Tem que ser ótimo, né. Aí te vendem a ideia de que você precisa ter um determinado corpo, né. E todas essas coisas vão assim. E a gente acaba derramando isso nas crianças, né, nos nossos filhos, nos nossos alunos. Porque tu coloca os teus medos, as tuas coisas na criança. Esses dias eu vi um Reels aqui no Instagram, que era uma mulher se olhando de biquíni no espelho e tendo pensamentos ruins sobre o corpo dela. Tipo, ah, eu não posso usar esse biquíni, eu tenho que me cobrir, alguma coisa assim, porque eu não tenho o corpo ideal. E depois aparece a filha dela, se olhando e pensando. A minha mãe não gosta do corpo dela, né. Tipo, por que eu vou gostar do meu? Exato. Então a gente começa a... Se tu começar a pensar no que que essas ideias causam numa sociedade, a gente, né, se a gente tivesse um pouco mais de amor próprio e essa ideia de que você tem todas as possibilidades de ser o máximo que tu puder ser, né. Mas a sociedade vai lá e te corta, vai te podando, te podando, te podando, porque aquilo nunca é suficiente, né. E aí tu fica, né, naquela doação, né, de você tentar ser o que os outros querem que tu seja, sem se conhecer, sem saber quem você é de verdade, né. E aí tu começa com coisas, tipo, hábitos ruins pra se punir. Sim. Ou então, quando, por exemplo, de vez em quando a gente faz isso, a gente vai e fica, né, meio mal. Por exemplo, a época em que eu tô assistindo muita série, assim, que eu assisto, tipo, seis episódios de uma vez só. De repente eu me dou conta que eu pensei, olha, eu acho que eu tô assistindo esse monte de série que é pra eu não parar e pensar, porque pensar dói. Sim, Carol. Olha que incrível ali, Carol, aquela frase. Ó, a gente é socializado pra não se achar suficiente, né, porque a gente tem que sempre prover pra um sistema que não nos dá nada em troca, muito pelo contrário, né. E atualmente não vamos nem falar sobre isso. Sim. E a gente é suficiente, né. E aí precisa muito do autoconhecimento de dizer assim, Ah, tá, eu me conheço, eu sou assim, meu corpo é assim, eu quero isso na vida, eu quero... É isso. Vou botar muito amor próprio e vou. E é isso e tá, sabe? Então precisa do autoconhecimento ali juntinho realmente, né. Pra que não tenha essa interferência externa e daí sem saber quem que a gente é. Ah, tá, então eu tenho que ir aqui. Ah, tá, então é esse o corpo que... E aqui temos dois perfis completamente diferentes, né, Carol, eu e tu. E eu, uma nanica, né. Quem não me conhece, eu sou minúscula. Ela é desse tamanho, a gente não sabe. Ela é uma fada. Uma miniatura. E eu tive que... Então, nossa, peraí. Eu não tenho aquele corpo lá, nem aquele tamanho, mas eu posso muito me amar. E no meu tamanho miniatura, eu posso ser um baita de um mulherão. Então, nesse sentido, né, Carol, de a gente se conhecer, se olhar no espelho realmente com muita verdade e muito amor e amar o que a gente tá olhando. Porque, né, e cada uma, cada um, os homens também, porque o homem também sofre em relação a isso, né. Cada um de nós, se olhar no espelho, se amassa, no caso, entrar no espelho, no amor próprio, assim, né. Esse é o meu corpo e eu vou amá-lo. Tem vários exercícios que a gente pode fazer, né, de se olhar no espelho pelada lá, fica bem à vontade. E olha, e passa a mão no teu corpo e te olha, te olha de outros ângulos. E não é uma coisa assim, tipo, ah, eu vou fazer isso, sei lá, 10 minutos e vai acontecer o amor próprio. Não. Não, né. Ainda mais porque nós mulheres passamos tudo. É, e nós passamos por ciclos. Aí tu tá lá naquela TPM, assim, ó, que tu quer botar fogo no mundo, ou tu quer só dormir, tu tá inchada, pesada. Aí tu chora no espelho e tu fica... Né, também tem que saber respeitar esse momento de se sentir meio mal. Isso. Porque não dá pra, essa positividade é eterna, assim, nós temos que estar sempre felizes. Que é a positividade tóxica, porque não estamos sempre felizes. Né, é irreal você pensar. Aham, e nem sempre bem. E aí se respeitar. Hoje eu atendi uma cliente, como é que foi que eu disse? É, tá tudo bem estar cansada e descansar. Então, às vezes, né, é isso que tu vai precisar. E é isso, isso é o sinal do amor próprio ali que tu vai ter que ouvir e fazer. Né? Notar, começar a notar, por exemplo, ah, sei lá, eu vejo que eu como além da conta, mesmo sem estar com fome, eu fico estufada. Mas eu fico repetindo esse processo. Nossa. Mas por que que eu tô fazendo isso? Aham. Né, tem um porquê. Sabe que faz mal, né? Me faz mal. Não precisa ninguém mais dizer. Eu sempre digo isso. Fiz mal, não precisaria, né? Então, não precisaria ninguém mais, o comprometimento é com a gente. E a mesma coisa é emagrecer, né? Não precisa ser um comprometimento externo com alguém, claro, que é muitas vezes necessário usar acompanhamentos, mas o comprometimento maior é contigo, é você com você. E às vezes aí a gente se compromete com as outras pessoas e falha da gente com a gente. Como assim? Né? E também agora, agora que tu falou nessa questão do emagrecer, também tem muito aquela questão das felicidades ser uma coisa constante, né? E de ser uma coisa que, tipo assim, um procedimento estético vai te fazer feliz. É. Então eu vou lá e vou botar uma boca, vou diminuir um pouquinho o nariz. Será que eu realmente vou me sentir mais feliz depois disso? Ou eu só vou me sentir esteticamente mais realizada? Perfeito. É. A Fernanda, agora eu me esqueci exatamente o nome dela, Fernanda Nobre. Ah, e agora não me lembro, uma que era atriz. E ela colocou um vídeo falando exatamente disso, que ela tava se olhando e de repente ela se pegou olhando no espelho pensando em colocar a boca. Ela usou bem essa forma, assim. Então ela pensa assim, tá, mas peraí, mas eu nunca quis colocar a boca. Acontece que tá todo mundo colocando a boca. Então, e aí ela foi se questionar, assim, né? Peraí, isso é eu que quero? É um desejo? Vai me fazer bem? Enfim, né? Ou não, eu tô seguindo o fluxo, eu nem pensei a respeito. Ah, tá. Então, análise realmente, né? O que que eu quero e o que que vai me fazer bem de fato, realmente, de forma concreta. Não é uma questão de você não poder fazer um procedimento estético, né? Não, aham. Mas é também, e também ver, realmente ver isso, né? Ver o quanto que é a pressão e o quanto que é, né? E o quanto que tá se colocando como objeto nessa situação. Aham. Né? Tem que sempre se colocar como sujeito nas coisas. Sim. E tirar o terquê, né? Aquela coisa de estarem fazendo, então tem o que fazer também. Não, de forma alguma. É se tá, é se estiver em sintonia contigo. Acho que amor próprio é isso, né? Descobrir o que que tá em sintonia comigo. Se for a boca, tá, por que não? Agora, se não for a boca, poxa, peraí. Não segue o andamento, segue o teu interior. Exatamente. Exatamente. Eu perguntei no Insta, algumas pessoas me responderam, perguntei o que que é amor próprio pra você. Se olhar no espelho e não sentir que tudo ali deveria ser diferente. Ai, que lindo! Gente, coloque em coração. Eu não posso colocar, mas que coisa linda. É, eu gostei muito, né? De ver o que essa pessoa escreveu, porque conheço, né? E sei o quanto é difícil, né? Pra ele falar, descobrir essas coisas, né? Outra coisa aqui, deixa eu ver. É, tentar sempre me conhecer pra poder fazer coisas que me deixam feliz. Ótimo! Nossa, essa busca do que nos faz bem. Né? Não mudar o que eu sou pra agradar outras pessoas. Por favor! Né? Mas a gente, às vezes, nem se dá conta que a gente faz isso. Aham. Porque daí tu tem a pressão familiar, depois tu tem os teus amigos, depois tu tem, às vezes, professores na escola, depois são teus colegas de trabalho. E tu tem pressão de todos os lados pra ser uma coisa, né? Sim. Aí é algo muito importante, né, Carol? O deixar de fazer coisas, ou enfim, fazer para agradar, é de relacionamento tóxico, realmente, né? Ou abusivo. E aí, que acaba tendo uma permissão pela falta de amor próprio ali, né? E que, na maioria das vezes, não se percebe. Né? E, às vezes, quando se percebe, já é praticamente tarde demais. É. E aí, praticamente, a vida tá na mão do outro, né? É. Eu sinto um perfil aqui que é muito dolorido pra mim, que é o... Mas ele nunca me bateu. Ai! Tá? E eles colocam... Às vezes, inclusive, tem vaquinhas pra ajudar mulheres que fogem de casa com os filhos, né? Porque estão já numa situação quase de vida ou morte mesmo. E eles sempre expõem esses comportamentos. Então, tem coisas muito simples. Por exemplo, ele precisava sempre ter a senha do meu celular, mas eu não podia ter a dele. Né? Ou então, ah, ele mandava eu botar as devidas roupas lá que ele escolhia, mas ele nunca me bateu, né? Então, a gente tem essa ideia também de que violência é algo muito físico, né? E a gente não se dá conta que, lá no futuro, a gente descobre que a gente não tem amor próprio, que nós fomos vivendo essas violências psicológicas ao longo da nossa vida e só engolindo, né? O engolindo sapo ali. Tem uma hora que tu engoliu tanto sapo, tu nem sabe mais o que é sapo e o que não é. Tu começa a duvidar de ti mesma, né? Vem a síndrome do impostor. Exato. E porque vem da outra pessoa, né? Como uma forma de manipulação. Então, você é um nada. Quem que vai ficar com você? Você vai ficar sozinha. Você, né? Então, vem tudo isso realmente. É. E, às vezes, a gente toma decisões, né? Por exemplo, eu nunca quis ter filho. Na vida inteira, eu nunca quis. Mas, e chegou o momento que eu tive que tirar meu útero, sabe? Que eu tive miomas, daí eu tirei os miomas, depois eu tirei o útero, né? E aí vem toda aquela pressão do tipo, tá, você é mulher, você é casada. E cadê o teu filho? Né? Onde é que tá teu filho? Como assim, tá? Mas você não vai adotar alguém. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não sei se eu tenho condições de ser uma mãe insuficiente como eu gostaria de ser pra uma criança, sabe? Mas isso é uma escolha minha, né? Então, tipo, eu poderia ficar a vida inteira me punindo por eu não ter conseguido ser mãe, por exemplo. Sim. Né? Eu poderia passar a vida inteira ali me martirizando e não vivendo as outras possibilidades que a vida me traz, né? E não podendo ser, talvez... Talvez, não vamos colocar substituir o papel de mãe, mas assim, doar esse amor que uma mãe doaria pra outras causas. Pra outras pessoas, né? Sim. Porque na hora em que tu se ama, né? Como tu falou, transborda, tu ama os outros e tu mostra aos outros que o amor é possível. Sim. Né? E eu acho que tá muito legal também essa ideia. Apesar de a gente tá tendo muito procedimento estético, a gente também tá tendo muito esse movimento do corpo livre, né? Graças a Deus. Sim. Por exemplo, eu tenho problema de tireoide no meu cabelo todo, né? Então, quando eu pintava, o meu cabelo tava sempre com uma paçoca aqui embaixo, um negócio de xarope. Parei de pintar, assumi os branquinhos, tá lindo, maravilhoso. Me olho errado na rua, me olho, me xingaram já, ai que relaxada que tu é. Nossa. Lavo o cabelo sempre, não sei que relaxada que eu sei. Tá limpinho, cheiroso e maravilhoso. Né? Sabe? Então é... Dá pra ver uns riozinhos aí, eles já existem, como não, já existem, estão aí também e vão permanecer. Pretendo. Pretendo seguir com eles também, Carol. É um processo. É que nem eu falei esses dias no Instagram, olha que bonito. Em inglês, o cabelo grisalho é prata, é silver hair. Tá? Então já leve esse lema agora. Não, top demais. Só vou ver minha bateria. Vi uma terapeuta. Voltei? Tudo certo? Voltei, né? Sim. Vi uma terapeuta que tirou as próteses de silicone. E aí ela tava falando a respeito que ela nunca se sentiu tão bem, tirando, porque ela tinha colocado em um momento da vida, assim, né? Que tava em sintonia, aquela coisa, só que não tava mais. Então ela não se identificava mais com aquele corpo. E quando ela tirou, ela disse, nossa, eu me vi em essência. Então, nossa, que incrível esse processo também, né, Carol? É, e como tu falou, né, ela colocou no momento em que ela sentiu que ela queria aquilo. Aham. Nada impede de tu voltar atrás, né? Aham. E isso é amor próprio? O quê? Que tá em sintonia comigo? Não tem isso é certo, isso é errado. Não. Por isso que a gente precisa se conhecer e se ouvir. Outro dia eu disse pra uma cliente, se escute. Eu fiz o reiki nos ouvidos, assim, né? Eu disse pra ela, nossa, o teu corpo tá pedindo pra você se ouvir? Esquece, esquece o mundo. Vai, se encontra, sabe? Se escuta, se vê, se nota. É, exatamente. Se ouvir, né? Ouvir o teu corpo, ver o que aquela dor que tu tá sentindo naquele local pode ser o reflexo do quê. Né? Vai buscar um reiki que eu acho maravilhoso. Né? Pra tu, tipo, se centrar ali, né? E se conhecer mais também, né? Olha a Cátia. Oi! Saudade, Cátia. Eu vi que a Natália entrou aqui antes. Natália, tu tá aí também. Oi, Nath. Oi, Grias. Nossa, junto tá no mundo deus aí. Foi pra todos que entraram aí. Teve mais gente que entrou. Teve uma coisa que uma aluna minha colocou aqui, pessoa maravilhosa também, vai ser mãe. Nenê lindo. Reconhecer o nosso potencial, investir tempo de qualidade em nós mesmas e se respeitar. Ó, Nathália. Sim, investir tempo de qualidade. Nossa. Escolher realmente tudo, né, Carol? A gente tem poder de escolha. Escolha nos relacionamentos, escolha da profissão. Vai ficar salva. Espero salvá-la. Espero que o Instagram colabore com a gente, porque às vezes ele é... Às vezes ele dá uma inoxida. Dá. Não é mesmo? É necessário, né? O que eu ia falar? Ah, isso vai de tudo, né? Tipo, investir tempo em ti mesma pode ser, sei lá, ir lá pro teu cantinho pintar a unha. Aham. Né? Pode ser se dar uma massagem de presente, fazer uma terapia, né? Pode ser fazer um curso. Ah, o curso que tu sempre quis fazer. Agora online surgiu tanta coisa, né? Eu fiz um curso. Próximo de inglês, Carol. Nossa, é investimento em si mesma. Em si mesmo. Exato. Investir em si mesmo e, né, ultrapassar essa zona de conforto. Porque a zona de conforto tem esse nome bonito, né? Conforto. Mas é só... Eu acho que a gente... É, a gente tinha que trocar pra zona de desconforto. Porque tu não está confortável. Podem observar, gente, que quando tu tá demais nessa zona de conforto, geralmente é por medo de alguma coisa. E normalmente é de não acreditar em si mesmo. Então, se tu tá ali não tendo amor próprio, você está numa zona de desconforto. Isso. Às vezes é fácil, porque a gente costuma deixar os nossos traumas nos guiarem durante muito tempo, né? Quando você não observa o teu trauma ali, não aceita a tua sombra, como a gente tava falando, tu não se deixa sair dali. É. Né? Ah, era isso que eu ia falar. Pode falar. O que eu tinha falado lá do... Mas ele nunca me bateu, né? Ah, sim. E eu acho muito importante que a gente também tenha essa abertura pra ver que nem todo mundo vai conseguir... Conseguir... Olha só essa mulher, gente, que entrou. Depois eu falo. Ela não era aqui. Enfim, me perdi completamente o que eu tava falando. Ah, lembrei. Quando a gente tem também essa positividade tóxica, ela nos faz acreditar que a gente pode sempre conseguir sozinho, que vai ter lá sempre uma força interior que... Mas, gente, assim, tu imagina uma pessoa que tá numa situação de risco, né? Que tá ainda mais nessa questão de pandemia. Como é que essa pessoa que já tem que cuidar de tantas outras vai conseguir resgatar esse amor próprio, né? Então, é importante que a gente esteja aberto a também ajudar essas pessoas do jeito que a gente puder, né? Porque na hora em que a gente faz isso, né? Tu começa, tu engatilha ali algo que vai trazer outros benefícios pra todo mundo. Eu vi uma mensagem outro dia, não lembro bem como era, mas é tipo, mulheres fortes também precisam de ajuda. E é meio isso, né? Porque às vezes tu olha e aparenta, né? Uma situação ou... De que não precisa, de que resolve sozinha, de que mas tá passando por um baita de um problema. Né? Uma baita de uma questão que às vezes não transparece exatamente ali. Então, todos nós, em alguns momentos, sim, perdemos um pouquinho de força pelo caminho. E tá tudo bem também. E tudo bem a gente pedir ajuda e tudo bem a gente ser ajudado, né? Que muitas vezes a gente também não percebe que precisa de ajuda. E aí chega alguém com muito carinho, né? E que percebe que tem aquela sensibilidade. E que a gente também tenha. De enxergar realmente. Porque mesmo os que parecem mais fortes, assim, né? Fortão. Mesmo aquelas pessoas, elas também vão enfraquecer e precisam do nosso auxílio. Do nosso olhar cuidadoso ali, né? Que não seja... Quando a gente pergunta, né? Tá tudo bem. Que realmente seja... Tá tudo bem? Você quer conversar? Tipo, nesse sentido. O que você precisa? O que você quer? O que eu posso te ajudar? Então, nesse sentido, realmente. E não só... Que nem a gente tava comentando outro dia aqui. Que antigamente, no passado, nem no passado distante. Se a gente encontrar as pessoas e abraçar. E aí era assim... Oi, tudo bem? Tudo bem? Mas ninguém nem respondia o tudo bem. Bem, na verdade, era um tudo bem que era só oi ali, né? Então, que não seja mais assim. Mesmo. Né? Que tenha um carinho e um cuidado de ouvir a resposta. É. Né? Ouvir, nem que seja só ouvir. Porque, às vezes, é só isso que a pessoa precisa. Só precisa externar aquilo, né? Se livrar daquele pensamento ali, daquela sensação. Né? Muito importante mesmo. Né? Eu me lembrei aqui, eu coloquei um provérbio do vaso japonês. Que é o Kintsugi. Que, no Japão, quando uma cerâmica se quebra, né? Normalmente, a gente bota fora. Mas, no Japão, eles fazem uma mistura com ouro ou com outros metais, com prata. E remendam aquele vaso. E ele se torna cada vez mais valioso, né? E eu acho que a gente pode levar isso pra gente. Que é, tipo, todas as vezes que tu se quebra, Tu tem condições de se juntar de novo. Tu não vai mais ser a mesma pessoa. Tu não vai ser aquele vaso perfeito, imaculado, mais. Mas tu vai agregar valor. Tu vai ter experiência, né? Tu vai ter o conhecimento daquela tua parte, né? Então, por mais que a gente tenha muitos e muitos traumas nessa vida, sempre é possível tu voltar e buscar aquilo que te faz tu. Sim. Que te faz ser quem tu é, né? Então, eu adoro esse provérbio do vaso japonês. Porque, né? A gente tem que ser que nem os vasos japoneses. Vamos juntando os pedaços aí. Que lindo, Carol. Que lindo. Sim. E, realmente, a gente não fica igual. A gente fica melhor. Porque cada detalhezinho que tá ali é uma superação, né? É algo que você realmente passou e tá bem e vai surgir outras questões. Porque sempre surge. Vida é isso, né? É ir evoluindo e vão ter questões, né? Mas, que bom que a gente vai ficando melhor. Realmente, vai passando de paz, de nível. Né? E com muito amor. Sempre cuidando dos nossos traumas e dores e tudo mais com amor, né? Né? E eu acho importante também colocar que, pra mim, quando a gente fala de amor próprio, a gente tem que pensar em excluir a competição. Não existe competição. Você não está competindo de felicidade, por exemplo, ou de realizações com outras pessoas. E também nem contigo mesmo, sabe? Eu acho que existem obstáculos. Não posso dizer que não existem, né? Porque são aquelas coisas que a gente gostaria que não existisse ali, mas que elas surgem na nossa vida e a gente tem que superar de alguma forma. E também existem os desafios, né? Que são, pra mim, desafio é algo que te anima. Obstáculo é algo que te preocupa. Tá. Eu digo que são pedrinhas no caminho, Carol. Mas tudo bem. A gente pula, chuta, a gente dá jeito, entendeu? Né? Algumas pedras, elas incomodam. Outras pedras são, por exemplo, agora me lembrei de Santa Catarina, dando a volta lá no Santinho, naquele morro de pedras, né? Aquilo é uma baita pedra no meio do caminho. Mas, pra mim, aquilo é como se fosse um desafio. Tipo, eu estou apreciando a vista, estou evoluindo, crescendo, né? E outras pedras são aquelas também bem pequenininhas que entram no nosso calçado ali que alguma hora tu vai conseguir parar e tirar ela dali, né? Então, mas não tem competição. Não é uma competição com ninguém. Cada um no seu tempo, cada um na sua essência, né? Descobrindo o sentido da própria existência. Isso. O olhar mais pra dentro do que exatamente pro lado. O que estão fazendo, como que é. Não, é como que eu quero fazer, né? Como que eu estou sentindo. Quem eu sou, de fato, né? E sem comparar, realmente, nem felicidade. Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre isso. Porque, às vezes, piora tanto pro lado. E redes sociais. E agora, nesse ano todo, muito mais redes sociais. A gente muito mais online. Então, de achar que todo mundo é feliz, eu não sou. Aquela impressão. Não, gente. É que não é colocando aqui os perrengues. Aquele dia que a gente acordou e tapou o espelho e quero cama. Muito difícil alguém expor um dia desses aqui. Só que todos temos. Então, ter essa certeza, assim, né? De que todo mundo vai ter as suas pedrinhas. Mas o foco é a minha vida. Né? A minha vida. E isso vale pras nossas escolhas também, né? O que eu quero fazer mais, uma vez, não tem certo e errado. Desde que essas escolhas não influenciem os outros de forma negativa, né? Isso. Ou invasiva, enfim, né? Realmente. Tendo esse cuidado. Amor próprio, mas cuidando do espacinho do outro. Né? O que mais que eu ia falar? Algum outro comentário das perguntas que tu colocou lá, Carol? Ai, a Duda colocou aqui. Me expressar sem medo. Porque a gente sempre vive à custa do julgamento dos outros, né? Então, tu poder se expressar sem medo. Agora eu vou aproveitar. Agora é o momento marketing, não capaz. Por favor. Na verdade, olha só, gente. Eu sou teacher, né? Sou professora de inglês. Mas eu agora também sou escritora. E tudo, Carol? Ah. Então, gente. Vai ficar virado aqui, porque eu não tenho em comum, né? É o Coven. Que é... Coven nada mais é que uma reunião de bruxas, né? Sim. E é um livro de contos. São 14 mulheres. Ilustrações muito lindas. Ficou um projeto maravilhoso. Deixa eu botar a minha ilustração do meu conto aqui. Ai, cadê, gente? Tá aqui, ó. Olha a ilustração do meu conto. São contos de terror. Alguns não tão terror, assim, né? Vamos colocar algo, assim, uma coisa mais suspense também. E são só mulheres, né? É da editora Desdêmona. Ele é uma editora que só publica mulheres. Aqui de Passo Fundo. Fantástico! E aí, a gente começou. Fizemos um workshop no ano passado. E daí, no fim das contas, algumas gurias não participaram. E daí foi aberto para outras mulheres. Então, tem gente do Brasil inteiro aqui. Gente, coloca coração. Coloca festa. Coloca tudo. E aí, né, gente? O que que acontece? Claro, né? Quando tu pensa em terror para a mulher... Terror para a mulher, pode ser que nenhuma amiga minha hoje me contou que ela ficou com medo de tomar uma injeção na farmácia porque o cara, tipo... Ela ia ficar numa salinha com um cara. Olha isso. Né? Pode ser uma situação de terror, né? E o que acontece, então, que é esse meu processo de me enxergar de novo, de descobrir que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes e que eu não preciso ser uma pessoa diferente na internet porque eu sou professora. Porque tem isso também, né? Você precisa ser uma pessoa que o dica é aquela coisa... Beijo, cara. Amore! Então, a gente volta, resgata traumas, né? E vai olhar. E esse conto que eu escrevi aqui tem muito de coisas que aconteceram comigo. Não exatamente como está escrito o conto, tá? Tem gente aqui que já leu, que, sabe? Essa história não aconteceu comigo. Mas recorte, sabe? Então, foi um conto muito difícil de escrever porque eu vivi muito esses traumas. E eu nem li ele de novo depois que eu peguei o livro porque me dá aquela friúria. Eu fico mal de ler o que eu escrevi. Sim. Que propaganda ótima, né? Porque tem muita verdade. Porque foi baseado em coisas reais, né, Carol? Acho que nesse sentido. Que incrível. Tá, e como que a gente adquire o livro? Carol, agora tu conclui? Porque agora tu comprou osso. Eu ainda tenho alguns exemplares, mas na editora Desdêmona também está. Tá. Dá pra te chamar? Ou através da editora? Através da editora. Aqui no Instagram mesmo, você entra lá. Editora Desdêmona. Vai pro site. Aqui em Passo Fundo, a entrega é, eu acho, no mesmo dia, né? Tá. Parabéns, Carol. Que coisa incrível. Muito obrigada. E outro detalhe, olha. Séia, já disse a mim. Não quero. Só pra reservar. Que a gente... Nós somos várias. Eu sou de gêmeos. Na gente ainda. Eu acho que nós estávamos falando de signo aqui. E, obviamente, se eu sou de gêmeos, já é natural, mas eu sou várias. Mas todas somos, né, Carol? Né? E eu sou de escorpião. Cada ano é um renascimento, é uma divisão de mim. Sim. E eu me vejo muito em constante transformação mesmo, assim. Realmente. Não tem um limite. Ah, agora eu estabeleci e sou assim. Não. Não. É constante, assim, ó. É transformação constante. E uma coisa que tu falou, muito importante. Eu não preciso ser diferente aqui porque eu sou professora. Eu tenho isso, né? Que num primeiro momento, talvez, eu tive questionamento. Recebi, né? E eu mesma daí me questionei, opa, tá, peraí, sou terapeuta. Ah, isso aqui não dá. Ah, isso que será? O que que vão achar? Aí, eu tive que ir pra dentro, num lugarzinho, tipo assim. Nossa, vou ter que fazer um perfil separado, então. E aí, fiquei muito pensativa e disse, essa sou eu. E com muito amor próprio, essa sou eu. E tem a Rúbia, que é terapeuta, e tem as várias outras Rúbias. E tudo isso sou eu. E eu não preciso separar. Eu sou um conjunto. E se gostar de mim, é assim. E se não gostar, tá tudo bem também. Né? A gente não veio pra agradar os outros. Não é essa a intenção. A gente veio pra ser a gente, né, Carol? Não gostou, não olha. É difícil. É tipo isso. E aí, outro dia a gente tava falando assim. Eu não sou uma terapeuta muito tradicional, assim. Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem aquela coisa da terapia. Do terapeuta, que passa a impressão realmente da perfeição, realmente do guru, que você vai chegar lá. Olha, faça isso. Eu vou te mandar seguir por esse caminho. E eu fujo. Olha, horrores desse perfil. Então, eu não sou esse perfil realmente. Eu vou ser um canal pra pessoa se encontrar. Mas eu jamais vou mostrar uma perfeição que eu não tenho. Que de forma alguma eu vou querer parecer uma coisa. Não, que eu não sou. Então, vai ter muita verdade. Mas vai ter erro, vai ter imperfeição. Vai ter alguém que também tá num caminho. Né? E que tá auxiliando num processo que a outra pessoa se encontre também. Mas, de forma alguma, de um patamar elevado, ou de uma coisa de perfeição, aqui não tem, né? Olha de cima, a gente olha. Exato. Então, não tem como ser imperfeitos. Né? A Céia também, ela é terapeuta também, né? Ó, olha que legal. Sim. É. Integra tudo. Integra tudo. E eu oriento isso, assim, sabe? Penso que é desta forma, independente da profissão. Porque nós somos várias. Vários. Então, e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Porque aí tu fica pensando, assim, o quanto o mundo poderia ser melhor se a gente simplesmente deixasse, nos permitisse, né? E permitisse que os outros atingissem seu potencial máximo, né? Não ficar tendo o que escolher. Porque daí agora, por exemplo, nós... Eu gosto de dizer que nós somos da última geração a seguir esse padrão. Porque a gente era ensinado. Nossa, o vestibular era, assim, absoluto. Tu tinha que escolher uma coisa, né? Claro, teve talvez mais alguns anos disso, mas agora eu vejo, assim, que a galera mais jovem tá mais interessada em descobrir várias coisas em que eles são bons. Isso. Multi. Aham. Né? Porque a gente pode ter essas multifacetas que até a nossa geração era algo assim, tipo, não. Você tem que fazer uma super especialização somente nessa área. E daí o que eu vou fazer? Eu não vou poder, por exemplo, pintar, que nem aqui não tá aparecendo, mas tem um quadro ali em cima que foi eu que pintei de viagem na minha cabeça, ó. Sim. Aham. Eu não posso fazer isso? Não posso despender meu tempo pra isso? Não posso escrever? Sim. O que eu vou fazer com isso, né? Exato. Então, por que eu vou... E o que interfere, na verdade, tá agregando, tá somando aqui a Carol, aqui a Carol, aqui a Carol, né? Eu pensava assim, Carol, as minhas saídas, por exemplo, né? Não posso publicar. Então, porque eu sou uma terapeuta, né? Lá no início, eu pensava nesse sentido. Na minha cabeça dava, né? Então, nossa, não, eu tenho que estar... Não agora, né, gente? Pelo amor de Deus, não agora. Mas saídas, né? Lá, enfim. E aí, pensando, nossa, mas essa também sou eu. Eu adoro estar com pessoas. Eu adoro estar, né? Trocando e tudo mais. Essa também sou eu. E isso me alegra, isso me faz bem. E se isso for instigar alguém que busque o que faz bem pra ti, fora do teu trabalho, nossa, olha que máximo, né? Busque. É estar com pessoas, é sair, é ir aqui, é ali, é o quê? Claro, agora, com todos os cuidados do mundo. Estou falando do passado, do passadinho. Então, assim, e nós somos tudo. E a gente é vulnerável, realmente, assim. Então, vai ter as imperfeições e os erros. E o momento que a gente vem e mostra, tem tanta gente que quer só mostrar, realmente, dar a impressão da perfeição. E aí, acaba criando, realmente, essa coisa na cabeça das pessoas. Eu acho que, peraí, então, a minha vida, ela não é boa, então. Eu não sou boa. Então, desconstruir esses padrões, sim, sim. A Céia é terapeuta. A Céia que é terapeuta, né? É. Na nossa área tem muito, né, Céia? Tu percebe isso? Só eu que percebo. Que tem uma coisa da perfeição. E do patamar um pouco elevadinho. Que não me agrada muito. Eu não trabalho nesse ponto de vista. Que bom, porque é bem desconfortável, assim, né? Tu vai ali... Eu, por exemplo, como... Sei lá, vou fazer uma terapia e, de repente, a pessoa vem toda cheia de... Ah, mas é isso. Eu já fico, tipo, não vai dar certo, não. Porque eu já fechei todos os meus canais aqui. Não quero a tua energia no meu campo. Não, porque dá a impressão, assim. Tá um ser elevadíssimo, iluminado. O que que tá fazendo aqui? Né? Sobe pro céu e vai... Não é porque é terapeuta. Né? Seres humanos. Somos todos imperfeitos e complexos. Isso. Aham. E aí, se amando muito nesse sentido também, né? Não precisamos estar em nenhum patamar elevado, na verdade. Eu entendo o seu nariz no lugar do nariz. Nariz no lugar do nariz. Ouvindo a outra pessoa. Os olhos olhando. Um terapeuta... Muitas vezes, nem a terapia... A terapia que a gente faz, que a pessoa faz buscar. Normalmente, é o ouvido. Ou é o abraço. Não. Agora também, né? Mas, normalmente, muitas vezes, não vai ser a terapia que a gente estudou, nananá. Então, muitas vezes, vai ser outras questões que a pessoa deve buscar. Então, a nossa percepção em relação a ver o outro. De fato, assim, né? E isso vai de um lugar. De amor próprio. Porque eu penso assim. Se eu me escuto, se eu me vejo, o que eu vou fazer em relação ao outro? É a mesma coisa. Né? Isso me fez lembrar também de uma questão que eu acho muito importante, né? Dessa questão de... Por exemplo, chefes. Chefes que tratam mal os seus funcionários. Né? Automaticamente, eu já olho para aquele chefe e penso. Ele não tem nenhum amor próprio. Então, ele é incapaz de mostrar algum amor próprio adiante, né? Para outras pessoas. E o quanto aquilo mostra das... Tudo que a gente critica nos outros, mostra coisas que incomodam na gente. Sim. Em si mesmo. Né? Tu tá refletindo aquilo. Então, né? Também, tu passar isso para o teu local de trabalho. Faz toda a diferença, né? Na verdade, eu tô falando mais naquela questão, assim, até eu não sei como é que nós estamos de tempo. Não tenho a mínima ideia. 51 minutos, Carol. Tá quase acabando. Não se temos, porque a gente tem uma hora. Mas é muito rápido. É, né? Não é bem essa questão mesmo do quanto a gente respinga nos outros, que eu já falei antes, né? Mas eu acho que é muito importante, porque no momento... Todo mundo fala, né? Gente feliz não incomoda. Isso. Mas a felicidade é um conceito muito aberto. Porque a felicidade, para mim, não é para ti, com certeza. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais no sentido de... Quem se ama não incomoda. Ai, que lindo! Ai, que lindo, Carol! Né? Porque, gente, assim, ó. Eu vou incomodar você. Por que se eu tô me sentindo bem com a pessoa que eu sou? Tô plena? Sim. Tô plena. Quero que tu seja plena também. Todo mundo seja pleno. Que lindo! É isso. Eu vou anotar. É isso. Anota essa frase. Vou anotar. Eu vou postar. Não, inspiração total. Amei. É isso. Amar. Agora já... Bom. Arrasou mesmo. E aí, a gente quer, realmente, que o outro se ame também, né? Porque tem tanta coisa que é só, mas não só, né? Amor próprio. Que vai resolver. É. Né? Mas eu tenho certeza que tu resolveu se tornar terapeuta porque tu queria ver isso, né? Tu quer ver as pessoas se conhecendo, se amando, né? Sim. Em primeiro lugar, eu queria me amar. E aí, eu... Porque é um caminho que me coloca na linha. Ou tenta. Às vezes eu saio. Às vezes não é um trem, né? Pra estar sempre ali. Poxa. Mas foi com essa a intenção, Carol. E aí, sim. Aí, buscar. Opa, peraí. Olha, é um caminho que é legal. Vamos junto? Né? Vamos junto? Vamos cada um de um jeito? Porque, né? Cada um tem que se trabalhar de uma forma, mas é tipo, vamos juntos. É, vamos de mãos dadas. Eu tô aqui, mas tô no meu processo também. Então, foi muito lindo esse lugar, assim, Carol. E em algum comentário lá que alguém colocou, falou algo de verdade? Alguma coisa assim? Ser sem medo? Ser? Alguma coisa assim? Ah, é. Ser quem eu sou de verdade? Ah, ou então, que nem aqui, a Isa botou. Não depender da opinião alheia pra me amar. Perceber a beleza em mim, em vários aspectos. Tá. Me expressar sem medo. Isso. Me expressar sem medo. E aí, entra uma coisa. E expressão, na verdade, né? Se expressar em todos os sentidos. Eu acho que o amor próprio é isso. Das emoções mais baixas, Carol, é vergonha. Ah, mais baixa. É vergonha. A frequência, né? Mais baixinha. E eu fiquei chocada a primeira vez que eu vi isso. Porque eu imaginava que seria raiva. Eu imaginava que seria outra. Não raiva é? E aí, vergonha. Tipo, nossa, vai vibrar pouquinho. É nada, né? Nada no nosso corpo. É. Então, assim, a gente não tá aqui pra ter vergonha do que a gente é, né? Então, é pra ser a gente sem vergonha. Vergonha de ser a gente mesmo, né? Cada um se descobrir e ser. E ser. Ser, né? Carol, 55 minutos. Acho que a gente vai se despedindo pra ficar tranquilo, pra salvar, né? Claro. Muito obrigada a todos que participaram. Quem tá vendo a gravação também, muito obrigada por assistir. E podem comentar à vontade o que vocês quiserem, né? E, afinal de contas, a intenção dessa live foi a gente expor que realmente é possível tu encontrar maneiras de se amar e não precisa ter medo de ser quem tu é. Porque, né? Que nem eu falei antes, isso é uma frase que a minha cunhada fala muito. Não gostou, não olha. Aquariana. Ah, Aquariana. Aham, sei. Né? Só podia. E só que a gente também tem que, de vez em quando, pegar a mão de quem nos oferece ajuda, né? Ou oferecer a mão pra alguém também. Porque a gente tá aqui preso dentro desse globo que tá girando. E, né? A gente ainda não tem o lá fora. A gente tá todo mundo aqui dentro, né? Então vamos aprender a viver com a gente mesmo, a conviver com os outros de uma forma mais pacífica, mais construtiva. Porque, quem sabe, um dia a gente realmente consiga tornar isso aqui algo com toda a maravilhosidade que poderia ser, né? Sim. E, Carol, acho que amor próprio também é se pegar, se pegar e se tirar de algum local e de alguma situação. Amor próprio também é dizer não, né? Pro outro, pra si mesmo, em algumas questões. Então, amor próprio não é só o sino. Também é isso, é realmente, qual que é a minha resposta? O que que eu realmente quero, né? Nossa, eu agradeço demais, Carol. Ai, eu amei. Você é maravilhosa, Carol. Ai, amiga, você também. Amei todo mundo que entrou aqui, que picou, que trocou, que acompanhou, que vai acompanhar ainda. Que bom, comentem, chamem nós, digam o que acharam, né? Contem histórias, queremos saber. Carol, agora escritora, pode contar a sua história. Pode, né? Pode influenciar, pode... Nossa, por favor. Chame isso. Ó, a Ingrid colocou que foi muito importante, podia durar horas. Pois é, podia durar horas. Quem sabe a gente venha fazer outras conversas, né? Escolher outros temas. Isso aí, muito obrigada, Rubia. Gratidão a todo mundo. Beijão, vai ficar salvo. Beijo, pessoal. É.